Um, dois, três, quatro Tão chegando aí então, o Spot Produza Grupo do Beco pela primeira vez Valeu galera, é um prazer tá aqui hoje Lê, 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 lê Convido você encontrar e seguir o caminho Das flores que eu derramei até meu endereço Pedir um cuidado da mata rodando os espinhos Pra você pisar, sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos dessa casa Sinto a felicidade chegar Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o caminho da gente Já é Se é plano de Deus essa nossa união Vem fazer as vontades do teu coração Duvido você encontrar e seguir o caminho Das flores que eu derramei até meu endereço Eu tive um cuidado da mata rodando os espinhos Pra você pisar Pra você pisar, sem se machucar Pois é, eu vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos dessa casa Sinto a felicidade chegar Já é Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o caminho da gente Já é Se é plano de Deus essa nossa união Já é Vem fazer as vontades do teu coração Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o caminho da gente Já é Se é plano de Deus essa nossa união Já é Vem fazer as vontades do teu coração Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Lê, 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 lê Oh, 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 oh E-ra-iá E-ra-i-ra, o-e-ra E-ra-iá Por favor Não me olhe assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já que fiz por merecer Mas cuidado não vá Se entregar Nosso caso não pode Vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Como vai terminar Onde a luz Se desce a linha Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por É tão bom se querer sem saber como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Estarei por lalaiá Lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá Era, uera, era Lalaiá, lalaiá Lalaiá Lalaiá, lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá, lalaiá O céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Que todo o céu vai desabar A desabou me iludiu Mas tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar Aqui, até parece que adormeceu Porque era noite, já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora chuva é temporal E todo céu vai desabar Eu quero ver desabar É, até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama no meu apogeu E todo céu vai desabar Ah, desabou, me iludiu, é Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama no meu apogeu E todo céu vai desabar Ah, desabou, me iludiu Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Tô morrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor Da tua fidelidade Mais pra ter a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Basta acreditar Meu sentimento é profundo Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Será que queimou aí ou não? Vamos que vamos Vamos de chama, vamos chamar, vamos chamar Pai, mãe, ouro de mina Coração Desejo sina Tudo mais Pura rotina Jás Tocarei teu nome pra poder Falar de amor Minha princesa Arnuvô A natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz de grande prazer Cê é irremediável, né? Quando o grito do prazer Aceitar o ar Réveillon O luar Estrelar No mar O sol e o dom Quisá O dia A fulha Desse front Irá lapidar Sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que é de bom O luar Estrelar No mar O sol e o dom Quisá O dia A fulha Desse front Irá lapidar O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom Pai Mãe Ouro de mina Coração Desejo Desejo Sinar Tudo mais Pura Rotina Jás Tocarei teu nome Pra Poder Falar De amor Minha Princesa Ar Nouveau A natureza Tudo mais Pura Beleza Jás A luz A luz De grande prazer Se é irremediável Nem Quando o grito do prazer Aceitar o ar Réveillon O luar Estrelar No mar O sol e o dom Quisá O dia A fúria Desse front Irá lapidar O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom O luar Estrelar No mar O sol e o dom Quisá No dia A fúria Desse front Irá lapidar O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O luar O luar Estrelar O sol e o dom Quisá O dia A fúria Desse front Irá lapidar O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom O 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 Oh, batu batu Se cidade todo mundo é do chum Homem, menino, menina, mulher Essa cidade irradia a magia Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja temente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água não faz extinção de cor E toda a cidade é do chum É do chum É do chum É do chum Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Nessa cidade todo mundo é do chum Homem, menino, menina, mulher É do chum Essa cidade irradia a magia É do chum 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 Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Batuca, batuca 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 Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda no meu coração Só amor Desde o momento em que te vi Não quis acreditar Mas se eu não conseguir Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Dança, Didico! Tamo junto e misturado Meu bem, quero ser teu namorado Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Tamo junto e misturado Meu bem, quero ser teu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o teu amor Do swing do lodo me leva Com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o teu amor E do swing do lodo me leva Com você eu vou Me leva, amor Me leva, amor Meu bem, quero ser teu namorado Meu bem, quero ser teu namorado Me leva, amor Meu bem, quero ser teu namorado Meu bem, quero ser teu namorado Várias queixas Me leva, amor João Marcelo João Marcelo no recorreco daquele lado Várias queixas Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Tamo junto e misturado Meu bem, quero ser teu namorado Meu bem, quero ser teu namorado Meu bem, quero ser teu namorado Várias queixas Várias queixas Não tem muitas queixas não, né, Tiago? Nenhuma, nenhuma Ata também não, Ata? Tu tem, tu tem? Mauro, alguma queixa? Tudo bem em casa, tudo bem em casa lá, João Coisa linda, rapaz Pois é, queixa que isso vai acabar, né, rapaz Tinha até me esquecido Eu achei que era live de uma hora e meia Não é? Pô, eu já tinha... Eu já tava indo, tava indo Tinha teto Eu recém comecei a aquecer meus braços aqui Então, cara Acho que é isso Agradecer a galera produza Agradecer de coração vocês todos Companhia instrumental Vamo Vamo, então, de pandeiro Vamo lá pro pandeiro Partidão, partidão Pode ser partidão, então, vai lá Aproveitar, então Aproveitar esse cara Apresentar esse cara aqui no pandeiro Tiago Friseira Grande amigo, grande irmão Vai se despedir de nós logo, logo Então fica o registro aí, hein Spot Produza registrando Registrando esse momento Tiago Friseira Vamo vindicar a vaga aqui do meu lado aqui Mais um Tiago, Tiago Braga Vamo vem lá de Porto Alegre Nosso PM Temos que se cuidar Temos que se cuidar, rapaz Temos que se cuidar Não, tô brincando Homem é da paz Homem é da paz Até demais Até demais, né Tiagão Esse cavaco maravilhoso que vocês escutaram hoje Vamo entrar no repique João Marcelo Nosso chefinho O homem que manda em tudo O cara que tá sempre ali à frente Sempre colocando a cabeça pra pensar Sempre colocando a galera pra funcionar Tamo junto, irmão Aqui no Tantan Ele O homem das artes O mais bonitinho da banda Nada mas não falha, Natan Nada mas não falha, Natan É isso Grande, Natan Naquele lado lá no contrabaixo Mouse Mouse Rato Grande rato Vem no baixão aí, rato Aqui no meu lado esquerdo Hoje no lugar do grande amigo Pedro Casaro Manda um abraço pro Pedrinho também, que ele merece Esse mestre aqui Tá usando o prazer de De apreciar um pouco dessa arte De apreciar um pouco dessa permução maravilhosa Mauro Jorge, valeu, meu irmão Tamo junto O que vamo? Quem é que canta? Ah, o cara que canta Pazada Pazada Dona Rodrigo, Rodrigo Silveira Nós somos o Grupo do Beco Valeu pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo Mas agora eu vou contar uma história triste Uma história triste, Tiago Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não Por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi o nosso amor Amor Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Sua percussão Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi o nosso amor Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi o nosso amor Que foi o nosso amor Valeu, valeu, galera! Produza! Muito obrigado! De coração! Isso aqui é Grupo do Beco A primeira de muitas Nosso amor Fala, galera! Então, curtiu esse concerto de hoje? Então, faz o seguinte! Deixa o like! Se inscreve no canal! Compartilha com os amigos! Tá? Porque a Produza está sempre produzindo conteúdo massa! E toda semana tem conteúdo novo! Vai lá! Se inscreve! Curte! Segue! Vambora! 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 Obrigado.